A competição pode trazer efetividade a refinarias. É o que aponta um estudo de economistas. A reportagem destaque no nosso site. A pesquisa dos economistas Adriano Pires, Luana Furtado e Samuel Pessoa foi publicada no blog do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A necessidade de altos investimentos e retornos baixos são apontados como o principal entrave para o avanço do refino no Brasil. Citando a Petrobras como grande força motriz do setor no país, os economistas calculam em 133 bilhões e meio de dólares o valor dos investimentos da petroleira em refino de 1954 até 2021. Desse total, 91 bilhões foram investidos entre 2007 e 2014. Em 2003, a capacidade de refino da Petrobras era de 2 milhões e 30 mil barris por dia. Em 2020, foi para 2 milhões e 410 mil. Para eles, se não houver uma redução substancial no custo do investimento em refinarias no país, não será possível aumentar a capacidade interna de refino. Samuel Pessoa liga eventuais mudanças de regulamentação com maior atratividade para empresas e maior efetividade nos investimentos em refinarias. A CNN Pessoa reiterou que o Brasil pode construir condições para que o setor de petróleo fique majoritariamente com o setor privado.